Mensagem de aniversário. O aniversário é seu hoje, mas a felicidade é muito especial para você. É verdade que o dia é de todos, mas a felicidade hoje está batendo à sua porta. Agora, através de cada flor que nós estamos enviando para você, receba bem lá no fundinho do seu coração. Vamos contar quantas bênçãos você tem recebido? Esta é a rosa do amor, esta da felicidade, da alegria, da fraternidade, do afeto, da amizade, do reconhecimento, da alegria de estarmos vivos, das suas conquistas, dos seus sonhos, de seus projetos e realizações. Enfim, são rosas, rosas para você, com muito amor, com muito carinho, desejando a você toda a felicidade do mundo, através destas rosas. Deus conosco, Deus com você, hoje, agora e sempre. Felicidades, você merece. Muito amor e muita paz.